Aqui no finalzinho do Veneza 2, mais perto do centro de Ipatinga, aqui é Ipatinga, Minas Gerais Aqui já é o centro de Ipatinga, tá? Eu vou no sentido do bairro Iguaçu Estou passando aqui, vou mostrar um pouco, um pedacinho do centro, né? Rua Poços de Calda Sou Moisés Rei, seja bem-vindo ao canal, pode estar se inscrevendo também que a inscrição é grátis Agradeço por assistir Tem outro vídeo aí, tá vendo aí, 28 de abril Que mostra mais o centro aí, passando, dentro do centro Na avenida aí, tá? Temos mais uns dois vídeos, três vídeos aí na playlist Lá no canal primário tem vídeo trem lá, tá? O link vai estar na descrição aí O trem da Vale Essa avenida é Caldo Moura É a 458 Agradeço por deixar seu comentário aí Seja bem-vindo, tá? Seja bem-vindo, tá? Lá no fundo, tá vendo a pedeira Magdalena Rampa Acesso a 381 Rampa Agora, pra trás Seja bem-vindo, tá? Seja bem-vindo, tá?